Fala galera, beleza? Julinho da Ristec, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estava eu aqui na minha paz mexendo no motor aqui quando chega o Marcelo para fazer vídeos, isso às oito e meia da noite. Estou aqui finalizando, já finalizei né, esse motor aqui é do Lesan. A gente soltou um vídeo um pouquinho para trás mostrando o problema natural, acontece, faz parte de qualquer carro de corrida que a gente teve, fizemos uma substituição das peças necessárias aí e um cabeçote de 16 válvulas ele requer uns pontinhos a mais assim né, para a gente fazer a montagem, enquadrar comando. Não que você não tenha que ter um cuidado também no oito válvulas, mas aqui no caso do 16 né, que é o comando duplo, a gente tem que ter esse casamento certo. Vamos imaginar aqui no caso aí do seu oito válvulas, você tivesse ali as câmes de admissão escape móvel uma contra a outra, vamos dizer assim né. No caso do oito válvulas, quando a gente mexe aqui enquadramento de comando que mexe na polia, você tá, vamos dizer assim né, você tá andando o comando inteiro, você não tá andando admissão ou andando só o escape né, você não consegue ter essa, desse trabalho porque é um comando único. no caso aqui do 16 a gente tem essa opção. É legal mostrar que assim, o original vai se imaginando um Gol GTI 16 válvulas, é o mesmo sistema tá, de uma polia só né, obviamente não é regulável, e aqui atrás ó, nesse carro a gente ainda usa o esquema de corrente né, é uma corrente de comando que é quem toca um comando para o outro aqui. É, tem um sistema que o pessoal faz que é bem legal que tira a corrente e faz uma engrenagem aqui. Só que eu não vou nem falar o que, pensa aí você, o que que teria que mudar para rodar com engrenagem aqui, se dá certo? Você acha que dá? Se eu for uma engrenagem aqui, o que que vai acontecer? Tem ideia. Eu não vou falar, usem o raciocínio de vocês. Mas é ruim. Se eu tirar a corrente de comando e põe a engrenagem, é um sistema legal porque, é, você tira essa folga né, querendo não, você tira a folga por mal. Eu comecei em um quadrado, hoje foi rápido. Eu comecei e era umas quatro e meia, quase cinco horas, vai quatro e meia, vamos pôr. Acabei agora, entre meia, quatro horas, só mexendo no enquadramento do comando. E aí aqui, o que que a gente tem? Nesse caso, aqui né, escape, admissão, no comando de escape eu tenho uma polia regulável e no comando aqui ó, de admissão, a gente usa um sistema que usa uma uma engrenagem móvel aqui né, regulável também. Se eu quero andar o comando de de admissão, eu tenho que soltar, são quatro parafusos aqui que vai aqui dentro, é bem chatinho de mexer. A gente solta eles e consegue movimentar, então eu consigo alterar essa posição entre admissão e escapamento né. É que eu já até desmontei tudo aqui, a gente usa na verdade um disco de grau aqui na frente né, ó. Vamos dizer, esse araminho que vocês estão vendo aqui é porque a gente marca o zero, por exemplo, não tá no zero, mas digamos que aqui seria o zero. Eu marco o PMS aqui, e aí com o disco de grau, conforme ele vai rodando aqui, eu consigo achar o o enquadramento ideal para o comando né. Isso aqui foi uma coisa assim cara, de bastante estudo aí, muito tempo, até achar o negócio que eu julgo, pô, legal. Falar que velho, quando eu peguei para fazer esse carro aqui, isso há 10 anos atrás praticamente, eu não tinha um pingo de noção. A gente até brinca que o carro parecia um aspirado, porque na época assim, a gente usava comando original, nem era comando feito, era comando original e não tinha emgranate traseira. Então era limitadas. É, mas era difícil porque, você viu aquela hora, eu tive que andar um dente na corrente. Mano, tem que tirar os comandos e solta tudo, gira um pouquinho, ah não é isso, solta tudo, gira de nossa cara. Eu lembro uma vez que eu mexi e o carro era estranho, tipo, pelo comando que tinha, cara, um par de comando original. Nossa, não tinha marcha lenta. A gente sempre brincou que, ah, na época o carro era aspirado e tal, por causa disso aí. E aí eu peguei uma véspera de Natal, velho. Eu falei, mano, eu vou acertar essa porcaria desse comando, velho. Mas no carro, né, o motor montado no carro é mais difícil ainda, aqui fica mais fácil. Nossa, desmontei, montei, desmontei, desmontei, até que eu dei a partida. E você escuta na partida, né? Ligou, marcha lenta, você já sabe. Quando eu dei a partida, o carro ficou, nossa, velho, é isso aí. Aí depois a gente fez os comandos, né? Agora a gente usa comando especial e tal, um par de comando de aço. E aí já muda completamente também. Isso não vai montar no original. No original, acho que não vai dar pra ver. Mas aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha aqui? Vê se dá pra enxergar. Tá vendo? Tem uma bolinha. Como que você enquadra o original? Ele tem que estar aqui. É que aqui, assim, como é um comando feito, a gente usou a engrenagem do original, então prensa ela ali em qualquer posição porque não muda nada. No original ele tem as duas bolinhas, na admissão e no escape, e tem que estar casado bolinha com bolinha. Ali é o zero, né, do comando, igual a gente faz normal ali no oito válvulas e tal, os dois câmer cruzados ali. Aqui não deixa de ser a mesma coisa, porém em posições bem diferentes, né? Sim. Mas é a mesma teoria, então a gente vem com o tempo trabalhando nisso, achando. Então toda vez aqui que eu desmonto esse motor, eu tenho que refazer esse processo. Você até fala, mas por que você não marca? Porque não é igual. Se eu afrouxo ou tensiono um pouco mais a correia, já muda o enquadramento do comando. E eu tô regulando aqui, ah, putz, eu tenho que dar uma mexidinha aqui no escape. Tem que atrasar um pouquinho o escape. Na hora que eu solto aqui e atraso um pouco o escape, ele puxa a admissão junto. Uhum. Então tem que vir aqui atrás e soltar a admissão e trazer ela de volta, se ela tava certa. Então, meu, é bem trabalhoso. É gostoso de fazer assim, mas é bem... É venecioso, né? Você fala um negócio assim... É bem detalhista, né? E uma dúvida, são gêmeos os de admissão e de escape? Não, é... Você vê assim, por exemplo... É... Você diz a questão do comando. É. Não, assim, vamos dizer... Ah, igual o comando, sim. É. É, mas eu consigo mudar isso aí. Sim. Entendeu? É... Ele pode ter levantes diferentes. Sim. Ele pode ter muitas coisas diferentes. Mas como eu consigo alterar o cruzamento, né? Que é o mais importante aqui, que é entre admissão e escape. Então, vamos dizer, você tem um cruzamento aqui, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, eu deixo... É, porque no oito válvulas é casado é aquilo. Isso. Não tem como não. Você consegue adiantar... Mas você adianta tudo e traz tudo. É, exatamente. Não, você vai... Vamos supor, você vai mexer pra um lado lá, você tem... Vai adiantar a admissão e vai trazer escape. É. E assim por diante, vai, né? E vice-versa. Aqui já não. Eu consigo... Nossa, eu preciso adiantar um pouquinho o escape. Você adianta o escape. Eu consigo mexer só no escape, eu não mudo. Porém, você tem que ter... É obrigatório ter essa engrenagem. Não adianta você pôr... Antiga, no começo, a gente tinha só a polia regulável aqui. Uhum. É... Só que não adianta muito. Porque é isso, você mexe aqui, você mexe aqui, então... Você bagunça... Não chegava naquilo que você quer, né? De achar um ponto certo. Aí quando a gente colocou as engrenaginhas atrás aqui, que também não é... Isso é uma coisa comum pro carro de corrida. Vai revelar o segredo? Não. É mais fácil de me matar, velho. Me sequestrar. Não, não é segredo, né? Às vezes... É desenvolvimento. É, não. O que eu sempre falo, às vezes o que eu uso aqui não serve em outro carro. Sim. Porque o cara usa uma outra configuração de comando, usa outra turbina, usa outro combustível, usa outro... Outro acerto. É claro que às vezes tem uma coisa que pode ser que funcione, né? Mas... É... Cara, é... Muita gente... A gente brinca muito isso aí, né? De segredo, segredo. Por isso que eu sempre falo aqui, a gente nunca guarda segredo. É claro, né? Também... É aquele velho impacto, né? Você tem que ensinar o cara... Pescar. Você não tem que dar o peixe pro cara. Mas... Não tem segredo. Ah, nossa. É um segredo absurdo. Cara, não sei qual que um vai achar. É um desenvolvimento. Se for antes, fez o comando, os caras vendem o mesmo comando que a gente usa. Isso aí não tem problema, né? Não vejo problema nisso. Só que você tem que saber desenvolver as coisas pro seu carro. Né? Ó, pra aquele carro específico. É... Outra coisa também, né? Nada mais diferente do que dois carros iguais, velho. Uhum. Mas, ah, não, vou copiar. Não vai ficar igual, velho. Se chegar aqui e falar, meu, eu quero um carro igual esse daqui. Não tem como. Isso é claro que você gera um princípio, né? Sim. Ó... Um padrão de vontade. Ó, isso aqui tá funcionando. Vamos seguir nesse princípio aqui que isso aqui tá funcionando, velho. Sim, vai sair igualzinho. Ó, vai. Pra começar, dá certeza que não. Pode sair melhor. Pode sair pior. Pode ser um caminho mais rápido, mas 100% igual nunca vai ser, cara. Cada carro é um... É um desenvolvimento à parte, velho. Você vai testar muita coisa, vai mudar muita coisa. Vai fazer, vai dar errado. Vai montar, vai quebrar, vai ter que montar de novo. É isso aí. É... A gente espera que dê certo agora, né? Mais uma vez. Porque... Nessa base que a gente sempre fez, esse carro sempre mudou muito, assim, quando a gente vem com motor novinho, tudo zeradinho. É outro carro, velho. É impressionante como transforma o carro, assim. E bastante. Mas a gente sabe que a gente tá sujeito a tudo, né? Acontece, né? Tudo é... Corrida é um mundo meio maluco. E não é nem a questão do segredo, né? Tipo, às vezes... Tem a crepe, às vezes, aqui no comando. Tem, mas... É que tá... É um esparadrape. É... Não é segredo. Sabe? Que os caras dá... Dá um pausezinho e dá um zoom. Não, mas brincadeiras à parte, é só um... É um curativo. É. Ela tá machucada. É... Carro é desenvolvimento, velho. Não adianta. Motor é desenvolvimento. Você tem que trabalhar no seu motor, no seu carro, no que serve pro seu carro. Então... Esqueceu... É... Eu... A gente que trabalha com corrida, isso é natural, né? Quando você tá na pista e você vê o cara X tá mais rápido que você. O que você vai fazer? Mano, deixa eu ver o carro do cara andando, né? É ótimo isso. Você tem que realmente se basear pelo que o cara tá fazendo. Mas você não tem que se basear em querer fazer o que ele tá fazendo. Sim. Porque aí você esquece o que você tem, né? Tipo, você pode olhar e dizer, pô, o cara tá largando melhor que eu. A suspensão do cara trabalha de um jeito X, a minha Y. A engatada de marcha, não sei o que. O barulho do carro. Beleza. Agora, não... A gente vê muita gente se prender a falar, não, velho. Puta, eu vou fazer igual... E você não sabe. Não tem como você fazer igual. Você não tem mais visão de raio-X, né? Então... Cada um não adianta, velho. Cada carro é de um jeito. Cada carro vai funcionar de uma maneira diferente. Cada desenvolvimento é de um jeito diferente. Você tem que então sempre buscar mudar, velho. Aqui a gente vem trabalhando a hora que achou o negócio. Porra, tá funcionando muito bem. E o carro já andou bem, né? Não, não vou, mas sempre andou bem, né? Não, mas eu vou falar que agora tá achando... Sim, é. Na época do G4 eu andava bem. Era esse motor. Corrida. Exatamente o mesmo motor. Mesmo cabeçote. Então, desenvolve outras coisas, né? Não adiantar. O carro tá legal. Ah, vamos... Sei lá, né? O meu jeito de pensar. Ah, vamos trocar o comando, vamos trocar... Não, velho. Calma. Tá precisando disso? Não, não tá. O motor tá... Pô, tem saúde? Tem potência? Tem. Vai trabalhar na suspensão. Vai trabalhar numa embreagem. Vai trabalhar no acerto do carro. Vai nas deficiências, né? Ah, tá quebrando tal coisa? Vamos parar de quebrar. Uhum. Pra depois arrumar. Mas é desenvolvimento. O importante é que tá... Tá no jeito? Deu um trabalhinho? Vamos, ó. Hoje é? Que dia, Juninho? Segunda-feira. Dia 20? Sei lá. Não sei nem que dia é hoje. 25. É. Quando tem corrida? Carrega quinta. De manhã. Segunda-feira. Amanhã tá... Entrego na mão do Gui amanhã. Já era. De manhã. Até o fim do dia tá funcionando. E bora. Chega. Eu vou descansar. Já tô cansado. Segunda-feira já tô cansado. Tchau.